Como funciona uma franquia? Hoje nós vamos falar pra vocês, explicar detalhadamente pra que você possa ter segurança no seu investimento. Bom, o sistema de franchise, o sistema de franquia, ele é muito comparado a um clube. Então você imagine só que num clube você tem lá uma joia, um título que você compra e na franquia você tem uma taxa de entrada. Depois mensalmente no clube você paga lá uma mensalidade e na franquia você tem as taxas mensais, fornecedores homologados e assim afora. E assim como no clube você tem regras, na franquia você também tem regras já pré-estabelecidas. Por exemplo, num clube você não pode, apesar de você ter o título e pagar mensalidade, estar em dia, etc e tal, você não pode duas horas da manhã querer ir nadar num determinado clube a não ser que ele abra 24 horas por dia. Franquia, da mesma forma, tem as suas regras, os seus viés, ok? Bom, na franquia você tem o conceito do franqueador, que é o dono da marca que permite ou autoriza o franqueado, que vai ser o dono da franquia, o operador da franquia, a utilizar a marca, a utilizar os adesivos no carro, a papelaria, os sistemas, enfim. Vai explorar todo o uso da marca. O franqueado tem uma área exclusiva ou não, ela pode ser exclusiva, quer dizer, só ele pode operar naquela determinada área. A área é o território, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre esses termos adiante, mas, por exemplo, uma cidade, um bairro, uma rua, uma loja dentro de um shopping, uma área dentro de um shopping, isso é a área. Ela pode ser exclusiva ou não. Quando ela não é exclusiva, o franqueador precisa entrar em contato com a franquia local e perguntar se ela tem interesse em abrir uma outra unidade naquela região, porque tem alguém interessado em abrir. Então, fica de olho nisso aí, que é bem importante. O franqueador também permite a utilização de sistemas, sistemas de gestão, sistema de produção, sistema comercial, toda a parte sistêmica, o franqueador libera para o franqueado. Às vezes a gente ouve aqui algumas perguntas nesse sentido. Então, cara, se o negócio é tão bom, por que você está franqueando esse negócio? Eu não sei se você já assistiu ou não Fome de Poder do McDonald's. Cara, é muito legal esse filme, muito bacana, vale a pena assistir. E lá você começa a entender muito bem por que alguém franquia um negócio. Por exemplo, os irmãos McDonald's tinham lá uma lanchonete local, regional, e uma lanchonete muito bem estruturada, muito bem estabelecida, com processos bem criados, alinhavados, etc. Mas eles tinham uma lanchonete. E hoje a gente conhece, acho que são mais de duas mil lojas em todo o Brasil e mundo do McDonald's. Então, por que alguém franquia? Porque é impossível você, com um negócio, atender um país, um estado, é muito complexo. Por exemplo, a gente tem aqui em Santa Catarina um mega empresário, que é o dono da van e tem 200 lojas. McDonald's tem mais de 2 mil, 2.500, a última vez que eu vi alguma coisa assim. Então, assim, a expansão do negócio é muito grande. Por exemplo, no nosso negócio, que é uma agência de marketing digital no modelo de franquia, não teria condição de a gente atender esse mercado gigantesco que tem de construção de websites, de CRM, de marketing digital com franquias, com unidades próprias. Então, a gente resolveu franquiar o negócio para a gente expandir e levar a nossa marca em todos os estados do Brasil. Fechou? Outra coisa bem bacana é a questão de custo, cobertura e controle. Quando você franquia, que você tem uma rede já um pouco maior, o seu custo diminui por conta da escala, a cobertura da sua marca amplia e você acaba tendo um controle maior porque você tem lá um dono de um negócio operacionalizando a sua franquia, operacionalizando a sua marca numa determinada região, numa determinada área. Isso aqui é uma coisa muito importante, bem bacana de se falar, que são os interesses mútuos. Então, o sucesso de um franqueador depende do franqueado e o sucesso do franqueado também depende do franqueador. Então, quando todo mundo está bem, você tem uma franquia muito bem, uma marca muito bem estruturada, muito bem consolidada. Por fim, esquece esse negócio de quanto mais franqueado é pior. Não, quanto mais franqueado, melhor para aquela marca. É sinal que a marca está sendo bem aceita, é sinal que a marca está evoluindo, é sinal que você vai ter mais condição de negociação, porque o seu franqueador vai ter um poder maior de negociação com fornecedores, etc. Então, é muito melhor abrir uma franquia da sua marca do que uma concorrente sua. Pensa nisso e isso é importante você ter na sua mente. Bom, ainda conhecendo como funciona uma franquia, alguns termos que são comuns no negócio de franquia que é importante você falar. A gente já deu aqui uma pincelada sobre o franqueador, mas o franqueador é aquele que fez as pesquisas, fez o investimento, investiu tempo, investiu dinheiro, construiu software, fez produto, fez equipamento, delimitou processos, mapeou processos, fornecedores. Enfim, ele é o dono da marca, do negócio, ele que pensou no negócio, ele que estruturou o negócio, ele que expandiu o negócio e é o franqueador quem seleciona os seus franqueados e não ao contrário. Não é o franqueado que escolhe o franqueador. Claro, nós vamos depois ter algum vídeo falando sobre o checklist de compra de uma franquia e é claro que você vai ter as opções, mas não necessariamente um franqueador ele vai aceitar você como franqueado na rede dele, a não ser que você tenha o perfil que ele está buscando e tenha a área liberada que o franqueador está buscando. O franqueado é quem opera essa franquia, tem o direito de uso da marca, como a gente já falou anteriormente, a papelaria, a adesivagem de carros, de loja, uniforme, enfim, ele vai operacionalizar os processos já estabelecidos pelo franqueador. Franquia e franqueado, o que é isso aí? Franquia é a unidade física, então a sua loja, o seu quiosque, a sua loja em casa, home office, é a sua franquia e franqueado é o dono, é quem está operando a franquia propriamente dito. Território ou área, que a gente já falou que pode ser exclusivo ou não, pode ser exclusivo ou preferencial, a gente já comentou anteriormente, exclusivo só você pode operar naquele território, naquela área, naquela cidade, naquele bairro, enfim, conjunto de bairros, num shopping tem lá uma área que é específica, só você pode atuar ou não, ela pode ser preferencial, então o franqueador vai entrar em contato com a franquia e dizer, olha, eu estou aqui negociando uma nova franquia, quero saber se você quer expandir essa franquia e isso é muito comum, às vezes um franqueado tem várias franquias e às vezes até uma franquia de outras marcas e aí então ele faz toda essa negociação. Isso está incluso na COF, a gente já vai falar num outro vídeo aí sobre a COF, o que é a circular de oferta de franquia. Rede, a rede é uma das maiores forças que existe porque não é um cooperativismo, mas é muito colaborativo a rede de uma franquia, então são franqueados ajudando uns aos outros, por exemplo, imagine que você vai montar no nosso negócio uma agência de marketing digital do zero e alguém vai pedir para você quais são os trabalhos que você já efetuou e você não tem portfólio nenhum, trabalho nenhum, nunca atendeu nenhum cliente. Quando você tem uma rede, você vai dizer, olha, a rede na qual eu trabalho é formada por várias unidades, várias franquias, ela tem aqui esse trabalho, esse trabalho, esse trabalho, isso, aquilo, aquilo outro. Além do que, por exemplo, no nosso modelo de negócio é uma coisa bem bacana porque, por exemplo, dentro da nossa rede nós temos franquias mais voltadas comercialmente e franquias até mesmo mais técnicas, tem o lado comercial, mas são franquias, por exemplo, que se especializaram em Google Ads, em Facebook Ads, em criação de websites, em CRM, então são forças que se juntam, que se somam e aí troca conhecimento, sinergia. É muito legal, a rede é realmente hoje a maior força das franquias. Fornecedores homologados, então o franqueador, ele vai homologar e testar fornecedores pode ser fornecedores de equipamentos, fornecedores de materiais, fornecedores de insumo, fornecedores de serviços e ele vai então homologar esses fornecedores para que a rede possa prestar, consumir os serviços desses fornecedores. A rede de franquia pode indicar e recomendar fornecedores, mas é o franqueador quem homologa esses fornecedores ou não. A COF é a circular de oferta de franquia, essa circular é tudo que, como é que funciona o modelo de negócio, é preciso estar nessa COF, mas eu vou me aprofundar um pouco mais em outro vídeo sobre o que é COF e a marca que é propriamente dita a marca do negócio. Bom, quais são as vantagens do modelo de você investir no modelo de franquia? Primeiro, é um modelo de negócio já testado, anos, no nosso caso, são quase duas dezenas de anos empreendendo, testando, formatando processos, etc. Então você já vai pegar todos os erros, acertos que foram realizados ao longo do tempo de uma forma muito mastigada, muito simples, muito utilizada. Tempo de implantação, quando você vai implantar uma franquia muito mais rápido do que você abrir um negócio próprio, testar, homologar, investir, bater cabeça. Realmente o tempo de implantação é bem reduzido quando se fala em franquia. Outra vantagem, são modelos prontos, modelos de gestão, modelo comercial, modelo de produção e os modelos todos que são necessários para a operacionalização desse negócio que você está entrando no modelo de franquia, já estão todos formatados, prontos e alinhavados. A economia de escala, então você tem uma loja e você tem 20 lojas, é muito diferente. Você consegue ter mais barganha na escala e isso traz para você uma redução de custo e com certeza uma lucratividade maior do que você ter um negócio próprio sozinho. Treinamento e suporte é uma outra vantagem. Você vai estar sendo acompanhado por um grupo de pessoas, você vai estar sendo treinado, você vai estar sendo mentoreado sempre por um grupo de pessoas já com bastante conhecimento para que você possa ter sucesso no seu modelo de negócio na franquia que você comprou. Agora também tem alguns desafios. Veja, existe um estudo do Senai, não estou muito lembrado agora, mas a quantidade de negócios próprios que se fecham é infinitamente maior do que franquias que se fecham comparativamente em determinados períodos. Então, existe franquias que fecham? Existe. Existem franquias que não têm sucesso? Existe. Mas o número e a possibilidade são bem menores do que você montar um negócio próprio, começar um negócio próprio do zero. Mas existem desafios. Por exemplo, você como empreendedor, um empreendedor nato, tem na sua essência ser empreendedor, ser criativo e tal, pode ser um franqueado? Sem dúvida nenhuma, desde que ele entenda que existem direitos e obrigações já definidos e que ele esteja disposto a seguir regras. Se você está disposto a seguir regras, você pode ser empreendedor, você pode ser ideatista, você pode ser os vários perfis de empreendedor que tem, que na franquia se encaixa muito bem para você também. Mas é um desafio. Você já tem que ter essa consciência que o franqueador vai aplicar o modelo de negócio que ele já testou, que ele sabe que dá certo, que funciona para as suas franquias. Pagamentos de taxas. Então, mensalmente, você tem que fazer pagamentos de taxas para o franqueador. Então, isso é um desafio. Às vezes a pessoa fala assim, poxa vida, mas por que eu tenho que pagar essa taxa todo mês? Lembra lá que, por exemplo, no nosso negócio, falando de hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, nós já investimos mais de 5 milhões em pesquisas, desenvolvimento, em treinamentos, etc. E aí, tudo isso é diluído para as franquias, mas o que um franqueado paga não chega nem perto desse valor. Então, os pagamentos de taxas são necessários para que se mantenha o negócio. E isso é um desafio, entrar na cabeça do franqueado. Você precisa ter essa consciência de que existem taxas que serão pagas todos os meses. Processos e padrões estabelecidos. Então, por exemplo, o que funciona em Curitiba, talvez não funciona no Acre, que funciona em Santa Catarina, talvez não funciona no Amapá. Mas toda franquia, o franqueador, hoje em dia, está bem mais alinhavado com isso. Ele consegue ponderar detalhes e fazer os ajustes regionalmente. Claro que você não vai ter assim, ah, tenho 100 franquias e nessas 100 franquias eu tenho 100 modelos diferentes. Não. São ajustes, são detalhes, mas isso é um desafio que precisa ser lembrado, precisa ser mencionado, porque realmente o nosso Brasil é um país muito grande, o nosso país é gigantesco, tem características singulares em cada uma das regiões. Quando você fala, por exemplo, de alimentação, mais ainda, imagina só um franqueador, por exemplo, de alimentação perecível, que tem que mandar a sua alimentação para Manaus, por exemplo. Puxa, toda essa logística precisa ser muito bem trabalhada, muito bem tratada e assim vai. E um outro desafio é a venda, a restrição na venda da sua franquia. Então você foi lá, comprou uma franquia, operacionalizou, etc e tal, quer vender a franquia. Não é bem assim. Por quê? Porque pode ser que para quem você quer vender, o franqueador não encaixe no perfil de busca do franqueador. Lembra que você fez um processo ou vai fazer um processo de seleção para entrar na franquia? Então todas as vezes que você for, é possível fazer a venda, a gente chama isso de repasse, mas todas as vezes que você vai fazer esse repasse, você precisa ter essa tratativa, esse alinhamento com o seu franqueador. E também verificar na circular de oferta de franquia a forma, o formato que esse repasse poderá ser feito. Então isso também é um desafio que precisa ser lembrado. Fechou? Então é isso aí, bem resumidamente, a gente está aqui em poucos minutos falando como funciona uma franquia, mas resumidamente é assim que funciona, são esses detalhes que você precisa cuidar para que você possa entender bem como funciona uma franquia e investir na franquia certa. O seu investimento está seguro, está bem alinhado com as suas expectativas.